O que eu acompanho no Instagram, sabe que eu tenho a minha Nizel do dia. Minha Nizel do dia hoje, das gravações, ó, é essa aqui, que foi batizada com meu nome, nesse prata fosco, incrível, e tá aqui, ó, criador e a criatura. Nizel, mostra a tua do dia antes. Olhem a da Nizel, que coisa mais linda. Ah, nesse seu celular, eu adoro, né? Não, ela ficou maravilhosa, e nessa mesma vibe, ó, veio a laranja, que poderia estar tranquilamente num look preto e branco, como eu tô também fazendo um ponto de cor. Quando a gente quer dar um ponto de cor na roupa, não tem coisa melhor do que a bolsa. Eu acho que a bolsa é que define uma produção, sabe, Nizel? Eu já sou daquelas que eu acho que eu começo pela bolsa pra decidir a roupa. É, e depois de tanto conversar contigo, até a minha brilha mudei, eu botei aqui lá, é a bolsa que faz o seu look. E é isso, pior é que é, né, Nizel? Essa é nova. E o que vocês me dizem desse bebezinho aqui? Pronto, olhem aqui. E olhem como tudo combina, né, Nizel? Sim, sim. Olhem que coisa mais linda, cabe o necessário, mas ela faz a diferença numa produção, né, Nizel? Essa é a Minch. Quero a laranja lá. Nós vamos escolher a primeira... A laranja não, a xadrez. Espera aí, gente. Essa aqui é a primeira Carmen que vem em Vichy. Vichy morrendo com isso aqui. Olha aí. Porque o preto branco é totalmente tendência, né? O que é isso aqui? Não, e o xadrez. Sabe que eu sou uma apaixonada pelo xadrez, né, Nizel? Eu acho que o xadrez, assim, ele... Ele deixa qualquer produção chique em bolsa. Eu adoro xadrez. Sim. Eu, há muito tempo atrás, eu comprei uma bolsa xadrez na Zara e ela me dura anos, porque eu amo ela. Olhem que lindo. E essa aqui mistura o que tem de tendência, que é a pluma e o xadrez. O xadrez e o preto branco. Nizel, vamos deixar elas, assim, com gostinho e mostrar as outras no programa do Semana e Crém? Sim, pode ser. Mas se você quer conhecer a coleção da Nizel e também quer ter a sua Nizel do dia, é só ligar pra Nizel, entrar no Insta. Gente, que vocês vão ver o trabalho artesanal mais lindo desse mundo, porque eu sou fã número um, sou suspeita pra falar. Semana que vem eu te quero ficar. Ah, sim, Semana que vem eu te quero ficar.